Em países como o Brasil, com economias ainda em desenvolvimento, o poder público tem um papel essencial na estruturação de um ecossistema de inovação. Afinal de contas, o ato de inovar envolve riscos e incertezas. E muitas empresas não têm condições de suportar esses custos. Por isso, muitos governos têm elaborado políticas para promover e facilitar as atividades da inovação. E os estudos mostram que esse investimento vale a pena. Na maioria dos casos, os retornos sociais da inovação ultrapassam os retornos privados. Toda a sociedade se beneficia com os resultados do progresso tecnológico. O Brasil tem buscado se inserir nesse contexto a partir de uma série de políticas públicas, tais como a lei da inovação e a lei do bem. Mas é preciso fazer mais. Quais tipos de incentivos devem ser priorizados? Quais são as fragilidades das políticas públicas já existentes no Brasil? E como contorná-las? Essas e outras questões serão abordadas durante a próxima sessão de debates, que terá a presença de Alistair Nolan, analista sênior de políticas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou CDI, Andréa Calabi, economista, Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente técnico e administrativo da FAPESP, e também de Otaviano Canuto dos Santos Filho, diretor executivo do Banco Mundial para Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Haiti, Panamá, Filipinas, Suriname e Trinidad e Tobago. Por favor, venham ao palco. Obrigado. E é com Otaviano, no papel de moderador, que iniciaremos este debate. Bom dia a todos. Enorme satisfação de aqui estar, e particularmente porque eu terei a oportunidade de moderar um painel com tão ilustres participantes. Não preciso me alongar na introdução. Nós teremos o Alistair Nolan, que é um analista sênior de políticas da OCDE, que fará uma primeira apresentação, a partir da experiência que a OCDE tem observado em vários países do mundo com o assunto, particularmente o enfoque dele será em Texas. Nós também temos aqui, depois pedirei ao Carlos Américo Pacheco, o professor Carlos Pacheco, diretor da FAPESP, para também dar a sua mensagem. E depois nós teremos o nosso querido professor André Calabi, também não preciso me alongar aqui, ex-ministro, secretário de Fazenda, presidente do Banco do Brasil, que também irá abordar o tema. A ideia, depois da apresentação do Alistair, eu tentarei fazer isso um pouco mais interativo, o tanto quanto possível. Vou gastar uns cinco minutos aqui agora, um pouco falando sobre o que a minha instituição tem também observado a respeito de políticas fiscais como um possível instrumento de apoio à inovação e ao aprendizado criativo de tecnologias existentes. Foi bem observado aqui na introdução. Como hoje se reconhece nas economias de mercado, uma tendência ao subinvestimento em inovação. Existe uma falha de mercado intrínseca em decorrência do fato de que a apropriação dos frutos de inovações tecnológicas bem-sucedidas não é inteiramente obtida pelo inovador, tem um conteúdo de spillover, de ganhos. O retorno social de resultado da inovação é bem maior do que o retorno privado e, por isso, há uma tendência intrínseca em qualquer economia do mercado a se verificar o investimento em pesquisa e desenvolvimento aquém daquele que seria ótimo. Isso é reconhecido. O Fundo Monetário, por exemplo, estima, usando análise parametral, por exemplo, que o ritmo de inovação poderia ser 50% mais alto caso houvesse algum tipo de matching mais adequado entre retornos privados e retornos sociais de inovação tecnológica. Temos que levar em conta que, no caso de países como o nosso, que são países no estágio intermediário de crescimento econômico, não de crescimento, de renda por habitante, nós temos um pouco de inovação original e temos também, na verdade, um grande ganho potencial na adaptação criativa de tecnologias existentes. Aí a variável central deve ser, principalmente, o ambiente de investimentos, um ambiente de negócios. Não adianta fazer gasto em P&D, se a grande imagem de aprendizado tecnológico num país como o nosso depende da disponibilidade de capital humano e depende, principalmente, de um ambiente de negócios que favoreça a inclusão de componentes tecnológicos como parte da produtividade. A nossa agenda de inovação, portanto, tem, no ambiente de negócios, um conteúdo-chave. Para finalizar, depois de reconhecer-se a propriedade de políticas fiscais que possam induzir a inovação e a adaptação criativa de tecnologias existentes, há que se levar em conta também que as políticas diferem em muito, e é isso que a experiência internacional mostra, na sua qualidade. Hoje se observa como políticas de fiscais de incentivos à inovação tecnológica não podem ou não deveriam focar-se exclusivamente nas patentes, no resultado do processo inovativo. Há que se manter um espaço para o processo de tentativa e erro, e, portanto, o incentivo deve ser muito mais nas atividades preliminares do processo inovativo do que apenas no resultado. Outra coisa também que a experiência internacional mostra claramente, conheço isso de perto porque, durante um tempo, fui vice-presidente do banco na área correspondente, é o risco de estruturas de incentivos à inovação que levam a uma armadilha do pequeno. É a ideia de que se deve focar apenas, exclusivamente, em incentivos a pequenas e médias empresas, porque em países, por exemplo, como a Costa Rica, geraram um incentivo muito forte às empresas ficarem pequenas para sempre. O ponto é que existem, vale realçar a importância de se ter políticas fiscais, como o estímulo à inovação, mas há que se verificar quais dessas políticas são mais eficazes, porque nem todas, necessariamente, apresentam resultados similares. De grosso modo, eu creio que é algo que nós vamos ter a oportunidade de ver, inclusive, agora, na apresentação do Alistair, no que será seguido, como eu disse, pelo professor Carlos Américo Pacheco e depois pelo André Calabi. Alistair? Alistair, falará em inglês se vocês têm a tradução aí. Obrigado. Se eu puder ter uma aposta, eu posso ter uma aposta, por favor. Se eu puder ter um pouco, se eu puder ter um pouco. Se eu puder ter um pouco. e muito obrigado a todos os colegas da INDUSTRY 2027 iniciativa com quem eu já tive em contato com os últimos meses em conexão com o trabalho na produção revolucionária e muito obrigado a todos os colegas por ter me convidado também O que eu vou fazer durante esses 20 minutos ou so é relar para vocês alguns detalhes do trabalho feito por meus colegas do OECD secretariado em Paris em R&D tax incentives e eu vou mostrar alguns números covering OECD member countries e partner countries, incluindo Brasil números que indicam a scale de public tax incentives para R&D e alguns dos key features dos suportes schemes eu vou falar sobre os impactos de diferentes tipos de incentivo arrangements para dar a minha summary até o começo talvez a main point é que há muitos trade-offs que arise em diferentes design arrangements que esses tax incentives podem ter e países também precisam de um nível de administrativa de sophisticação para usar esses tools em maneiras que farão forçam ação mais custa-efectiva This is the wrong PowerPoint I'm giving a presentation this afternoon on the next production revolution and I'm afraid the wrong PowerPoint has been put up here this is not the tax PowerPoint I'll continue speaking while hopefully the technicians can put the right PowerPoint up but let me begin then by saying that about 70% of all of the R&D which is done in OECD countries is performed by the business sector Now public support for business R&D takes a variety of forms clearly in the knowledge and skills generated in publicly funded research institutions and in different types of financial support the R&D tax incentives that we're talking about here as well as direct support Now it's important in framing our discussion here to recognize that tax incentives for business R&D can take two broad forms advantageous tax treatment for expenditures related to R&D as well as in the second case preferential treatment for the incomes from the licensing or sale of assets such as patents which result from R&D Now I have a beautiful graphic here which you can't oh here it is finally it's come up thank you yeah so another message is that R&D tax incentives and tax allowances have become ever more popular in recent years as a form of fostering business R&D so as this graphic illustrates a comparison between the years 2014 and 2006 shows an increase in the relative importance of tax incentives as a share of all government support for business R&D among 23 out of the 32 countries for which data are available the thin dark line is the number for 2006 and you see for most countries that number is below the level of support provided in 2014 we see some interesting developments where for example in Lithuania Latvia Romania new R&D tax incentives were introduced during this reference period but Finland is a case where a scheme was introduced but subsequently abolished afterwards before 2000 and 2014 and the schemes in New Zealand and Mexico have been abolished during this period this graphic shows a bit more clearly how across countries public support is divided between direct forms of support that's grants for R&D and public procurement and tax based support some countries give little direct support they give a very small volume of grants and they don't work through procurement but they do provide significant assistance through the tax system this is the case for example for Australia Canada and Japan and as you see Brazil I'm sorry the names of the countries are very small here you probably can't easily see them but Brazil is marked out with the red arrow and you see Brazil's support for business R&D is quite low as a share of GDP and the largest part of that support is provided directly directly now this pie chart describes the relative importance of different ways different design modalities in 49 tax support schemes implemented across the countries we've been looking at now R&D tax incentives can apply to all qualifying R&D spending undertaken by firms in a given tax jurisdiction that's the volume based scheme or the incentive can apply only to the additional amounts of R&D expenditure above a certain base level above a certain base amount these are called the incremental credits most economies use volume based credits or allowances I think that includes Brazil but some such as the United States use the incremental credits and here we see a distribution in how frequently these volume or incremental or hybrid schemes a combination of volume and incremental schemes are employed now using the volume based approach has advantages for firms it's relatively simple predictable and generous companies get support on the totality of the R&D of the R&D they're doing but from a government perspective a substantial fraction of support when you use the volume based schemes goes to subsidize R&D that would have happened anyway in the absence of the scheme it's what economists refer to as deadweight spending additionally if your volume based schemes don't have an upper ceiling an upper limit on the amount that can be received then these types of schemes tend to provide most benefit to large firms now the main reason for using the incremental schemes is to minimize deadweight and to try and encourage truly additional or new R&D but these incremental schemes also have downsides also have disadvantages they're more complex to design and use and in particular they might be less effective during periods of recession or slow growth when incremental R&D additional R&D expenditure by firms is zero or negative because they have a contracting market to grow into just to further elaborate on some of the design features of these schemes in principle a firm only benefits from tax relief if it has a tax liability of course but many young innovative firms are in a negative profit position initially they're in loss making status now some countries address this problem by providing a carryover of tax benefits to future years when the company arrives at a profit situation or by allowing payments or refunds to be made by the tax authorities to the firms but it's notable that many countries also don't do those things so we see here on the for each bar the darker segment of the bar represents a no represents a negative response so you see from the 49 schemes that we've looked at 28 provide no refund 12 do not offer carryover provisions for firms which are in a loss making situation 14 provide no thresholds or ceilings so they're likely to be more generous for the larger firms and a large number this is 34 provide no preferential tax treatment for SMEs or for young firms now it's difficult to compare the generosity of tax relief across countries because fiscal legislation is complex and multi-dimensional you have to factor in the impacts in terms of generosity of all of these design features that we've been talking about but the colleagues have amassed these data it's called the B-Index which does try and take into account the totality of the different ways of delivering R&D tax credits across country so what this is showing us on the vertical axis is for each marginal or each next dollar yen or real or euro that companies spend on R&D how much is subsidized by the government with these numbers broken down by firm size so if you look at France on the far left you see that for small firms that's the thin dark line in their next spend the next euro they spend they can expect to receive a subsidy of about just over 40% of that euro with increased generosity for small firms relative to large firms and this is for companies who are in a profit making situation if you look at the same data look where Brazil stands here but if you look at the same data for when companies are in a loss making situation the position often changes France again particularly generous you see that small firms that are in a loss making position still receive very generous R&D support but some other countries like Brazil move their position significantly and this just reflects design features of the scheme which are less generous for firms in profit in loss making situations now I've given you a kind of fairly maybe dry description of some of the bare bones of these schemes let's begin to look at issues of impact is there a broad correlation between the volume of support given to these schemes and the amount of R&D business R&D done as a share of GDP so bird as a share of GDP is the vertical axis here well there is a rough correlation correlation is not causation of course and we see some really remarkable instances at the same time of countries that of differences across countries so if you look Brazil is the pointed out with the bottom most red arrow there but look just above Brazil that's Germany so Germany has no R&D tax credit scheme but its level of business investment in R&D as a share of GDP is very high if you look it's very difficult to see but if you look almost to the top of the diagram the OECD country with the business sector that invests most in R&D is Israel and Israel has almost no support in terms of tax provision similarly huge differences across neighboring countries with France on the far right of the diagram the absolute size of these bubbles represents in volume terms the total public support through R&D tax credits France provides a huge as we've seen a huge and generous public support through the tax system to its businesses but its total level of business investment in R&D as a share of national income is below that of Germany so this is as I've just said correlation is not causation let's have a look at some of the studies then which have tried to stretch out the causal links here and the evidence on the impacts of R&D tax incentives can be really organized around three questions first do R&D tax incentives have the intended effect on investment in R&D that's the input to innovation and on innovation and productivity itself that's the output of the process second can the tax incentives lead to unintended consequences and third which design features give the most desirable results so economists talk about this use the word elasticity it's a kind of ugly term just think about responsiveness just looking at the percentage change in R&D expenditure that comes with a percentage change in the cost or in the price of R&D to cut a long story short the empirical evidence shows that quite robustly that overall the average long run elasticity is around one that just means that if you lower the cost of R&D by 10% this is associated with a 10% increase in spending by firms on R&D there's a difference between the short and long run elasticity the short and long run responsiveness because it takes time to hire engineers and researchers and in some cases to establish research units so we have this evidence of a positive response overall we also have good econometric evidence showing an increase in the wage bill for researchers that comes about with the R&D tax incentive schemes and also good evidence of the fact that with some of these schemes you get an increase in the number of firms which have never done R&D then beginning to do R&D in what economists call the extensive margin might some of these results actually just be hiding things that we don't want to happen could it be that firms are just relabeling existing expenditure as R&D to get the tax credit well the research shows that this is not really an important phenomena it happens at the margin in some cases but it's not significant maybe input prices are increasing in countries where the supply of researchers technicians and engineers is limited or inelastic maybe with the R&D tax incentive their wages are just rising because there's more demand for their services there is some evidence for this phenomenon but it may also be that their wages are rising because of quality too so firms are hiring better quality researchers so I've talked about the impacts on the amount of R&D that's done what do we know about the impacts on innovation output the results of the R&D patents new products new processes well there are a number of estimation and research challenges here patents as we know are an incomplete measure of innovation there can be big time lags between doing the R&D and taking out intellectual property and there are spillover effects which are hard to account for firms which are not formally beneficiaries of the schemes because of information spillovers they too can benefit from these schemes and this is hard to all factor in when you're trying to critically assess the impact of these programs but overall the evidence is positive the positive impacts that these R&D tax credits do have an additional effect on innovation outputs can we go a step further then we've established there's good evidence for the link between the tax support and R&D and innovation what about the further link then do these tax incentives have an effect on productivity and on employment within firms well this is a much more difficult link to establish because productivity is also an outcome from many other policy conditions and so the evidence is fairly scant in this connection we do have correlations showing a positive association and we do have research showing impacts on employment and wages but these depend on the industry in question I want to talk for a moment about some unintended consequences of these schemes and what has to do with reallocation processes within markets to the extent to which the most productive firms get to occupy the largest share of markets this dynamic process of reallocation within markets and what my colleagues have shown in some recent research is that R&D tax incentives if they're badly designed can end up protecting incumbent firms can end up protecting existing firms and not facilitating market entry and this whole process of technological diffusion through the entry phenomenon so the column I won't go into detail here it's rather complex but just to say that the column on the far your left as you look at this shows that for the average firm in terms of their growth performance the R&D tax credit gives rise to an 8% point growth improvement but on the far right of the column we see that among the 5% of fastest growing firms fastest growing in terms of their employment growth the R&D tax credit leads to an almost 30% percentage point reduction in growth in employment when you compare the country with the most generous scheme as against the country with the least generous scheme so stated in different terms top growth firms grow significantly slower in countries with the most generous R&D tax credits than in countries with the least generous taxing credits if those tax incentive schemes don't take into account these points made earlier about the need to design the scheme so that they cater to the need of firms which are not in a profit making position it may also be that some of the incentive programs can encourage firms to remain small to benefit from the schemes there is some evidence for this effect but the effect seems to be weak overall it's not really something we should worry about greatly but there are big effects in terms of cross border impacts so R&D done in one country responds to a change in the price of R&D in neighboring countries and this geographic displacement effect is particularly notable when you look at schemes which are done in subnational regions in states within countries so if you look at the evidence for the United States for example where multiple states run their own R&D tax programs most of the increase in US state level R&D due to tax incentives is linked to decreases in R&D being done in neighboring states in fact this leads to an estimated net the net effect of all of the state level R&D incentive schemes in the US is almost zero so all of these schemes taken together they're basically just robbing each other of R&D and at a national level there's almost no net increase in R&D as a consequence of that public spending so for a big country like Brazil there are obvious lessons here about what not to do don't replicate the mistakes that you see in the United States and factors besides R&D tax credits are also more important than international enterprises so for affiliates laboratories of multinational enterprises that are doing basic research it's much more important for them to have access to local science and technology proximity to frontier research at universities skilled workforce strong intellectual property rights these are much more important determinants of their investment decisions than I've talked about design features having to do with small and large firms and with incremental versus volume based incentives one last point I'll mention is is the scheme temporary or is it permanent we've seen in some countries that when schemes are temporary there's a limited take up a limited use of the program by firms because of the uncertainty involved so as in all areas of public policy having certainty and transparency is important I'll just take two more minutes to talk about the impacts of the income based tax support as I mentioned at the beginning the income based schemes are when governments offer a reduction in the rate of taxation on income coming from assets like patents or trademarks copyrights assets generated through R&D these income based schemes like patent boxes are less widely used than the expenditure based schemes than the R&D tax credits but they are becoming more popular more widely used so we have recently a patent box introduced in Italy Islands knowledge development box and others but there are various reasons why we need to be cautious about these income based schemes firstly they're disproportionately beneficial for the largest companies for the multinationals multinationals which can also easily and at low cost move their intellectual property assets from one tax jurisdiction to another this graphic is showing us that it's the 250 largest performers of R&D in the world who count for about 70% of total patenting and if you look in the ICT sector it's even more concentrated those top 250 firms contribute each year to about 80% of all the patents taken out in the IT sector another another problem is that the effects on innovation of these patent boxes may be limited because the benefits of them materialize years after the initial investments in R&D and we don't know enough about what degree are firms incentivated to use such schemes when there's a huge time lag between the R&D and the patent and the income from the patent but more importantly these schemes simply don't help young credit constrained firms they're not doing anything about the financial bottlenecks on undertaking getting a firm started up undertaking R&D initially and perhaps even more fundamentally these schemes only reward successful innovation they don't mitigate they only reward innovations which have resulted in an income stream they don't mitigate against the inherent risk of performing R&D so let's just move on to the main conclusions so the main conclusions then are that R&D tax incentives should account for the heterogeneity among potential R&D performers and especially they must take into account the circumstances of young innovative firms with no or limited profits the R&D tax incentive should include carry forward provisions cash refunds or reductions in social security and payroll taxes to fully benefit small and young firms policy makers need to consider balancing R&D tax incentives with direct support some of these effects that we have shown such as geographic displacement or the tendency of R&D tax credits to lock in the dominant position of incumbent firms we don't see this with direct support with grants and procurement and lastly stable and predictable incentives are likely to have a stronger impact on R&D investment than the opposite than less stable and less predictable income based incentives should be treated with caution using fiscal incentives to attract mobile R&D by multinational firms is likely to have only limited effect and the last overarching observation is that governments should ensure that R&D tax incentive policies provide value for money and they need to do this through rigorous ex-post evaluation where the results from those evaluations are linked to the ex-ante assessment the feasibility assessment of new initiatives thank you very much thank you Alistair thank you thank you professor Bacheco bom é bom dia a todos também Alistair André é um prazer estar aqui essa é uma discussão bastante importante para o Brasil nesse contexto específico em que a gente tem um esforço fiscal gigantesco e a gente tem que fazer escolhas de quais são os incentivos que apontam para frente e quais são os incentivos que a gente tem que reduzir. Não há dúvida, eu acho que é importante para todos nós deixar claro que nenhum de nós aqui imagina que seja possível fugir do fato de que a gente vive um momento de ajuste fiscal e que esse ajuste é importante. Tem um conjunto de subvenções e incentivos fiscais que pelo relatório de renúncia fiscal somam quase 300 bilhões de reais, 280 bilhões, e você precisa manejar isso. Então, eu acho que é importante. Eu acho que a apresentação que foi feita faz um panorama do que tem pelo mundo, e eu vou sintetizar a sua longa apresentação numa ideia que é o seguinte. Todos os países praticam um mix de incentivos. Esse mix é diferenciado de país a país em função de peculiaridades, inclusive, que têm a ver com o desenho do sistema tributário, ou com as instituições e a competência de cada país. Entre o quê? Entre incentivos diretos, a pesquisa e desenvolvimento, compras governamentais, por exemplo, e incentivos indiretos, sobretudo tributários, incentivos tributários, mas todos os países fazem um mix de incentivo, cuja média de incentivo ao setor privado é 0,15% do PIB, do GDP. Então, na média faz. A média é difícil, porque a heterogeneidade é muito grande, e você tem países que fazem mais apoio direto e países que fazem mais apoio indireto. Em geral, prevalece, nesses que fazem o indireto, sistemas que são mais transparentes e mais abertos e mais horizontais. E nos diretos, aqueles que são mais focados, discricionários, etc. Não quer dizer que os países sejam mais ou menos liberais ou não liberais, porque depende da trajetória de cada país ou do sistema tributário de cada país. Então, nos Estados Unidos, dois terços do apoio é direto, porque os Estados Unidos vêm de uma trajetória de aprendizado em compras de governo que poucos países têm, e tem a ver com o fato de que a estrutura de incentivo ao PIB é setorial, pelo Ministério da Defesa, pelo Ministério da Energia, etc. Então, tem a ver com uma trajetória institucional e com um desenho de política. Mas todos fazem. O Brasil faz. O Brasil também faz. O que o Brasil faz? Na média do mundo, 0,15% do GDP é a soma da subvenção econômica, do apoio direto, com a renúncia fiscal, que é o apoio indireto tributário. 0,15% é a média. Quanto é que é no Brasil? Se a gente somar tudo o que está ali no relatório de renúncia fiscal, mais o que está no orçamento de subvenção, a gente vai encontrar que é 0,16%, exatamente o que é a média do mundo, 0,15%, 0,16%. O problema do Brasil não é a média, nem é o número que você estava mostrando do bi-índex lá, que o Brasil até não fica ruim. O problema é que, dentro do que o Brasil pratica, está o novo e o velho. Então, dentro do que o Brasil pratica, tem três grandes, quatro grandes instrumentos. A lei de informática, a lei do bem, a renúncia fiscal de compras de equipamento para as universidades e a subvenção econômica, que está expressa no orçamento de subvenção, equalização de taxa de juros, etc. Se a gente for ver, é isso basicamente o que o Brasil pratica. Se a gente for olhar esses instrumentos, 60%, dois terços do nosso instrumento, é a lei de informática. 20% é a lei do bem, mais ou menos 15% é o incentivo de importação de equipamento para as universidades, e praticamente quase 0,5% é a subvenção econômica hoje. Então, isso é o que a gente faz. Então, a gente aparece bem naquela média, mas são os instrumentos que são completamente inadequados para o momento que a gente vive. A gente tem que reformar, fazer uma reforma fiscal, a gente tem que modificar os instrumentos, mas a gente tem que apontar para o futuro. E, infelizmente, o desenho do que a gente pratica não é bom. Eu vou ficar por aqui, depois eu volto a essa discussão. Obrigado, Carlos. Obrigado. Cumprimento a todos, cumprimento a exposição, e, evidentemente, trago um pouco de experiências do difícil controle fiscal no âmbito das considerações sobre incentivos e subsídios e renúncias fiscais. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito positivamente impressionado, na rápida leitura que eu fiz, para efeitos da participação nessa discussão, de quanto se avançou em grandes instituições multilaterais, multinacionais. Então, a OCDE, especialmente, tem um material muito rico, muito extenso, muito mais do que a gente pode aqui falar rapidamente. O Fundo Monetário Internacional também tem se ocupado bastante, porque, na verdade, por trás de todas as metas de equilíbrio fiscal como um instrumento fundamental de estabilização econômica, você tem uma concomitante preocupação com a eficiência das intervenções ou das renúncias via incentivos e subsídios. em outras instituições, eu vi recentemente, inclusive, um bom resumo das manifestações da OCDE no IED, o Instituto de Economia e Desenvolvimento Industrial, a última carta do IED, fez um excelente resumo dessa discussão. Eu enfatizaria dois ou três pontos. Eu acho que o Pacheco tem muito mais conhecimento, eu achei que você ia se alongar muito. Eu comecei a me preparar para ouvir e você parou um pouco, mas eu enfatizaria duas ou três coisas. Uma é, evidentemente, o tamanho do impacto fiscal. O conjunto de renúncias fiscais se reúne em uma página do Orçamento Geral da União, chamado despesas tributárias. Dentro dessas despesas tributárias, um dos principais elementos, na verdade, o mais elevado, é o simples nacional. Estímulos a micro e pequenas empresas. Uma das evidências que toda essa literatura internacional mostra é que é preferível você dar estímulos a novas empresas do que a micro e pequenas apenas, para evitar uma armadilha de que as micro e pequenas permaneçam micro e pequenas, como forma de continuar a obter os subsídios. Os montantes aqui são muito expressivos. Se você usa 0,15 do PIB em ciência e tecnologias, pode ser, digamos, para 2017, 10 bilhões. A renúncia fiscal para micro e pequenas empresas, do simples nacional, em 2017, é da ordem de 80 bilhões de reais. Em 2011, era 20 bilhões de reais. Então, de 11 para 17, aumentou de 20 para 80 bilhões de reais, que é a maior renúncia. E, no entanto, atinge um enorme número, não lembro o número de empresas e de empresários e de postos de trabalho. Um impacto fantástico. A segunda maior, para dar um exemplo, é a SUFRAMA. Da ordem também de, lá para trás, em 2011, de 20 bilhões, hoje deve estar em 25 ou 30, e atinge um número de postos de trabalho, evidentemente, muito menor, algo tipo 100 mil postos de trabalho versus 20 milhões de micro e pequenas empresas. Portanto, do ponto de vista de renúncia por emprego, por trabalho estimulado, o simples é infinitamente mais eficiente, mais produtivo do que outras renúncias fiscais dessas chamadas despesas tributárias. No entanto, você tem, de fato, o estímulo a novos entrantes, que é enfatizado um pouco nessa literatura. Por um lado, você tem, de fato, sempre a armadilha de que as boas empresas pequenas, micro e pequenas, que crescem, enfrentam um problema quando atingem o limite, aqui, acho que é 3 milhões e 600 mil reais por ano, que é incomum. A média no mundo de estímulo para micro e pequenas é da ordem de 150 mil dólares. Aqui está na ordem de um milhão, um milhão e meio de dólares. Portanto, aqui, esse teto é muito mais alto do que a média do mundo. O ponto é que é mais importante para efeitos de pesquisa e desenvolvimento, inovação tecnológica, você criar mecanismos de estímulos a novos entrantes, por um lado, quer os horizontais gerais de estímulos fiscais, quer os sistemas e as instituições que trabalham sobre estímulos indicativos, ou seja, seleção de projetos e financiamento. Portanto, o ponto aqui que eu queria salientar é que deveríamos ser capazes de desenhar estímulos ao crescimento das empresas que adotam, que têm uma densidade tecnológica mais elevada. independentemente do tamanho, na verdade, as que têm sucesso, você pode, com certa facilidade, criar estímulos e incentivos e renúncias fiscais. Digamos, basicamente, uma renúncia fiscal, uma redução do imposto de renda ou dedutibilidade de despesas específicas para as empresas que têm densidade tecnológica ou que têm uma inovação explicitamente demonstrável e que crescem mais, quase que são mais rentáveis e, portanto, pagam menos imposto de renda, especialmente para o lucro retido. Você estimula o lucro retido e o crescimento, evitando barreiras de estímulos a micro e pequenas empresas. Mas isso, eu diria, supera, eventualmente, dificuldades de você medir resultados da inovação e você estimulá-los, porém, não responde adequadamente a estímulos gerais para novos entrantes, para novas empresas. E aqui você tem que ter, de fato, dois tipos de incentivos, alguns horizontais genéricos, para, tipo, deduções e despesas, financiamentos, e estimular as instituições que temos de vários campos. O genéricos é, fundamentalmente, parte desde a educação. Evidentemente, a capacidade de criar, de absorver e mesmo de adaptar a tecnologia depende, desde a educação, nos vários níveis. Aqui em São Paulo, aqui ao meu lado, o diretor-presidente da FAPESP, nós temos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que recebe, há muitos anos, cerca de 1% da receita líquida de ICMS do Estado. Se a receita líquida de ICMS está na ordem de 120, 130 bilhões de reais, significa que recebe 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões de reais de orçamento ao ano. Eu não tenho os dados precisos, o Pacheco seguramente os tem, mas 40% dos mestres e doutores que se formam no Brasil vêm das universidades do sistema de São Paulo, amparado, em larga medida, pela FAPESP. Mas, basicamente, é o USP, o Nesp, o NICAMP, formam 40% dos mestres e doutores brasileiros, que acabam sendo, evidentemente, professores e vão, em geral, isso quanto ao chamado spillover, quer dizer, o que espraia para além do gasto específico, quer empresas, quer universidades. Se eu não me engano, para citar outro número, 52%, é o número que eu tenho em mente, das publicações referenciadas, ou seja, publicações em revistas internacionais de renome, 52% das publicações brasileiras em revistas, de pesquisadores brasileiros em revistas importantes, vêm de instituições sob a égide da FAPESP. 1 bilhão, 200, 1 bilhão e 300. O montante, de novo, de renúncia do simples, que é generalizado e não só atinge meritoriamente micro e pequenas empresas que merecem, como também vários casos que acabam sendo formas hábeis, eu diria, de obter renúncias fiscais. Como eu disse, passou de 20, eu tenho os números mais precisos, mas 20 bilhões, 30, 40, 50, 60 nos últimos anos, e agora está em 80 bilhões, para dar uma base de referência de 1 bilhão e 200, o que pode produzir, e, na verdade, uma renúncia genérica aberta, sem claros sistemas de avaliação a posterior e do impacto. Então, uma das coisas enfatizadas por essa literatura, eu leio um pouco textualmente de uma das conclusões, que as políticas fiscais, as políticas fiscais desenhadas para promover capacidade empresarial inovativa, deveriam ser direcionadas para novas empresas, mais do que para pequenas empresas. Esse é um ponto. O outro ponto, evidentemente, é que você tem considerações cíclicas. E, portanto, a grande dificuldade é que, nas fases de expansão cíclica, onde a situação fiscal está relativamente melhor, os orçamentos têm um pouco mais de latitude, ou de volume, você tem mais estímulo. E nas recessões econômicas e, portanto, com impactos também negativos do ponto de vista de arrecadação e de recursos fiscais, isso se retrai, que é quando mais você precisaria de recursos para estimular a inovação. Desde logo, o grande efeito da inovação, lembremos Schumpeter, no começo do século passado, é a destruição criadora, é a contínua tempestade da destruição criadora, que novos produtos, novas técnicas, novos processos, destroem os anteriores, mas se apropriam, portanto, de fatias de rentabilidade derivadas da inovação. É fundamental no capitalismo, esse contínuo processo, independentemente dos estímulos. Os estímulos têm que, por um lado, promover a entrada e, por outro lado, sancionar a velocidade de crescimento. Mais do que desfigurar os incentivos normais de preços, mercados e lucros, de alguma forma. Hoje nós temos tal transformação tecnológica, a velocidade da transformação tecnológica é de tal ordem que, em vez de destruição criadora, nós temos o título, como um rótulo, toda a literatura a respeito, de disruptive technologies. Tecnologias disruptivas. Não são transformações. Não é uma destruição criadora. É uma verdadeira revolução em certos sistemas e processos. Portanto, o sistema tem que ser bastante aberto, quer a capacitação interna de ciência, pesquisa e tecnologia básica, por um lado, mas não deixar de dar ênfase, eu acho que o Otaviano enfatizou isso, também adaptações tecnológicas, que estão cada vez mais online e podem rapidamente ser feitas. Do ponto de vista de incentivos fiscais, então, o grande desafio é manter sistema de avaliação, de acompanhamento permanentes relativos aos resultados, e eles têm que, evidentemente, combinar, eu acho que é o ponto do Pacheco, o ponto também da OECD, tem que combinar algumas medidas de natureza geral com medidas de estímulo específico, desde o que poderíamos citar na FINEP, de estímulos a sistemas, ou mesmo balcões de interface entre fundos de investimento, empresas inovadoras de tecnologia, até canais de financiamento público específico, mesmo para grandes empresas. Eu, dada a grande responsabilidade de grandes empresas no processo de inovação, não podemos deixar de lado os sistemas de apoio à inovação tecnológica por meio também de grandes empresas. Mas é um pouco um quadro geral, quer dizer, da necessidade permanente de estar medindo o resultado de renúncia fiscal a cada momento, ainda que se entenda que ela é fundamental para promover entradas de iniciativas inovadoras, com todos os seus riscos de sucesso ou não, e especialmente focar o apoio, a velocidade de apoio, o montante de apoios a quem tem resultados e obtém sucessos e rentabilidade também. É um debate, eu quero provocar mais os nossos amigos aqui. Exato. Então, eu vou ser provocador também aqui. Mas, Pacheco, você queria completar algo da sua fala? É, eu fiquei achando que falei pouco depois que o André me cobrou aqui. Mas, assim, eu só queria complementar uma coisa, é inexorável que a gente entenda de que uma reforma dos incentivos está em curso, na verdade, o Ministério da Fazenda, recentemente, na verdade, praticamente, queria bloquear o uso dos incentivos da lei do bem como uma parte do esforço fiscal, uma longa negociação em torno dos incentivos da lei do bem. O que eu acho que eu estava apontando é o seguinte, nós temos que entender que a gente precisa de um sistema de incentivos à PID, como praticamente todos os outros países praticam, como disse o Taviano, por razões que é impossível se apropriar dos investimentos, há externalidades, há um conjunto de benefícios gerados no investimento privado, que são impossíveis de ser apropriados privadamente e que são spillover e que geram externalidades para o conjunto do sistema. Então, é justificável economicamente que você tenha um incentivo. Mais do que isso, por até uma questão de isonomia com seus competidores no mundo inteiro, é razoável que a gente ofereça algum grau de incentivo às grandes, pequenas e médias. Como a gente desenha isso tem a ver com a experiência internacional, mas tem a ver com a natureza do nosso sistema tributário. Então, a gente tem que olhar o que a gente tem para mexer, que é o desenho do sistema tributário. Quando a gente olha esse desenho, a gente vê que a gente tem muita coisa que aponta para o retrovisor, não aponta para o futuro. É importante que a gente desenhe um sistema que incentiva a inovação, porque a inovação é essencial para o aumento da produtividade no Brasil no médio e longo prazo. E, sem esse aumento da produtividade, é difícil crescer, é difícil melhorar a renda real, etc. Como fazer isso? Eu acho que a melhor lei que nós temos hoje é que mais deveria ser aprimorada e possivelmente ampliada, é a lei do bem. Mesmo que a gente tenha que abrir mão de coisas antigas que não aponta. Por exemplo, nós nos beneficiamos da redução de impostos sobre a tributação dos bens que a gente compra para pesquisa nas universidades. Mas isso é uma operação interna ao governo, que a gente contabiliza como renúncia fiscal, mas as universidades são públicas. Na verdade, quando você deixa de contabilizar esse tributo, você tivesse uma parte do orçamento das universidades. Você está trabalhando dentro do governo. De um lado, tributos, do outro lado, orçamento. Nós fazemos isso em São Paulo. Quanto é a lei do bem em 2017? A lei do bem, 2 bilhões de renúncia, a lei de informática, 5 e 700. Posso dar uma interrompida só por números? Em 2017, tivemos essas despesas tributárias ou renúncias fiscais da ordem de 284 bilhões de reais, num total de 1,335 bilhões de arrecadação federal. Então, 1,3 bilhões de arrecadação e 284, digamos 300, de renúncia fiscal. Aliás, dentro dessa renúncia fiscal, dentro dos 284, é que o simples foi 83 bilhões. Dos 284. Mas 284 bilhões de renúncia fiscal, em ciência e tecnologia, gastou-se 10 bilhões. No total, além do bem, foi 2 bilhões. Então, todo o gasto de 10 bilhões, de 1,335 bilhões. 10,1 trilhão e 335 bilhões é tudo de ciência e tecnologia, que foi 3,5% da renúncia fiscal, ou 0,76% da arrecadação total. O fato é que os valores dos estímulos diretos são muito pequenos e, ainda assim, são os mais visados. E os valores de estímulos genéricos e amplos são, muitas vezes, muito elevados. Enquanto o simples atinge um número enorme de empresas, outros pontuais, nesse ano de 2017, o simples foi 82 bilhões, a suframa foi 25 bilhões de reais. nada contra a suframa, evidentemente, política de desenvolvimento regional, mas é desproporcional do ponto de vista de estímulo ao ponto de trabalho. Mas o ponto é 10 bilhões de ciência e tecnologia contra 1,335 bilhões de arrecadação. Eu estou sem o monitor do tempo aqui para saber como o próximo estamos no fim. Mas deixa eu tentar também fazer uma provocação aqui, que é a seguinte. É claro que o objeto aqui é incentivos fiscais e inovação, mas isso não quer dizer que nós estejamos aqui dizendo que há uma correlação. Sem incentivo fiscal não há inovação. Explico. O André mencionou muito bem Schumpeter. Inovação, no sentido mais amplo, é muito mais do que simplesmente produzir lá uma patente, um novo gadget, um novo iPad. Na verdade, de um ponto de vista de um país como o nosso, por exemplo, como eu disse na minha fala inicial, provavelmente, quando a gente pensa em inovação, para 90% do grosso do processo produtivo brasileiro, é inovação organizacional, é melhora incremental em processos de produção. Tem uma dimensão de inovação, por exemplo, não adianta a gente ficar pensando em dar incentivo fiscal à inovação, enquanto, por exemplo, a estrutura produtiva e concorrencial brasileira é tal que, quando a gente compara a distribuição de empresas por eficiência no Brasil com todos os outros mercados emergentes comparáveis, todos, eu digo isso, porque é uma pesquisa que o Banco Mundial fez, mostra como, no Brasil, a sobrevivência de empresas ineficientes é maior do que em todos os outros. É comparável com outros países da América Latina. Ou seja, tem recursos produtivos que poderiam ser, digamos assim, utilizados de maneira mais eficaz, mais eficiente, se a concorrência fosse maior no Brasil, se houvesse menos travas à concorrência. Eu acho que é importante ter isso em mente, que inovação no Brasil é algo que vai além simplesmente de ter renúncia fiscal ou gasto público de suporte. tem uma outra agenda que não pode ser esquecida. Não é por acaso que o Brasil, na pesquisa de Doing Business do Banco Mundial, aparece como um péssimo no ambiente do negócio. Isso inclui comércio, a dificuldade de comercializar. Não estou nem aqui falando de nível de tarifas de importação. Eu estou falando da dificuldade de transacionar com o exterior. Eu acho que a nossa agenda fiscal, meritória pelos fatores que foram observados aqui, e observando todas as características que os três mencionaram, não deveriam nos tirar de vista uma outra agenda importante para a inovação, que não depende só de política fiscal. Talvez enfatizar uma questão que o Canuto falou, que é produtividade. Nós queremos desenhar políticas que consigam aumentar a produtividade para determinados preços de insumos, a competitividade. Nós temos uma necessidade de aprimorar competitividade global até, além de, no fundo, melhorar a produtividade aqui. Nós estamos falando de eficácia, ou seja, conseguir produzir o máximo de produtos com certa quantidade de insumos, de eficiência, como produzir determinados produtos ao menor custo, de efetividade, como conseguir os resultados, os benefícios, serviços, produtos, etc. Mas é produtividade. E a questão é justamente como é que você desenha e estimula políticas para promover aumentos de produtividade através da inovação. E que tipo de sistema você tem? Eu queria enfatizar aqui, lembrando o FAPESP, FINEP, BNDES, nós temos instituições programadas para isso. Eu acho que uma questão Brasil é que você tem instituições, mas, de fato, certas políticas deixam de perceber ou estimular a concorrência, que é uma base desses aumentos de produtividade. Não quero me alongar, mas vamos pensar um pouquinho na dinâmica cíclica dessa questão de micro e pequenas empresas, especialmente. A grande empresa se defende. Nas fases de expansão cíclica, ela terceiriza etapas do processo produtivo, contratando pequenas, médias empresas para produzir parte da sua produção e poder estimular, assim, poder atender a um aumento de demanda sem aumentar o seu tamanho básico, mas aumentando a interface com pequenas e médias empresas. Quando vem a recessão, a grande empresa, fundamentalmente, volta a internalizar etapas do processo produtivo que havia terceirizado para pequenas e médias, defende o seu tamanho básico ao longo dos altos e baixos do ciclo e, evidentemente, provoca uma mortalidade muito alta de micro e pequenas empresas e médias que, na expansão, aumentam e, nas fases de recessão, decaem, morrem. A tentativa de manter, de reduzir essa mortalidade é o que, muitas vezes, você diz, olha, você, como que estanca o movimento que é natural de ciclos e de concorrência. Acho que é isso que o Otaviano está dizendo. Então, na verdade, você tem que, como o Pacheco está dizendo, em vez de traçar políticas voltadas só ao espelho retrovisor, como é que você estimula a frente? Como é que você estimula a entrada de inovação? Como é que você promove a inovação e como você acelera o crescimento das que têm sucesso? É a questão. André, e antes de eu fazer uma pergunta também para você, que eu gostaria, deixe-me observar que você colocou uma dimensão também que não pode ser esquecida. O incentivo não pode ser dado apenas ao êxito, ao sucesso, porque há patente ao resultado. Porque isso introduz um viés contrário ao tentativa e erro, que é fundamental no processo de inovação. Isso apareceu na exposição do Alistair. Então, nos diversos países da OCDE, há hoje uma preocupação justamente com fazer com que o incentivo fiscal à inovação não premia apenas o vencedor. É importante que haja a oportunidade do tentativa e erro, que é um processo que ocorre, por exemplo, naturalmente, no caso americano, por conta da indústria financeira desenvolvida em torno da inovação, que não tem equivalente nos outros países. Então, há que abrir espaço para o fracasso, porque, se houver prêmio só ao sucesso, você, inclusive, evita a oportunidade da política fiscal apoiar o novo. E apenas você vai ficar com os exitosos e com as velhas empresas. Deixa eu aproveitar e perguntar ao Alistair o seguinte. Você deu uma mensagem muito crítica à ideia de tax incentives, de incentivos tributários para multinacionais, por exemplo, coisa adotada em muitos países de desenvolvimento, na expectativa de que eles aumentem o P&D local. Estou certo nisso? A China, por exemplo, mais recentemente, tem justamente revamped tudo o que eles tinham de tax incentives para multinacionais, porque eles começam a entender que o estágio atual em que eles estão, o desenvolvimento local de capacidades tecnológicas, faz mais proveito de recursos empregados para investimento em educação e aprendizado local do que tax incentives para multinacionais. É correto? O que você acha? Eu acho que um tem que ser muito cuidado. Eu acho que eu pointedi out que há muitos fatores além de tax incentives que são muito mais importantes do que os incentivos sistemas for attracting research-intensive investment por laboratórios de multinacionais. Agora, para algumas empresas de pequenas, em considero do OECD contexto, nós vemos que investimentos feitos por multinacionais em R&D é importante. Então, por exemplo, em Israel, em Belgio, em Neste, mais de 60% de todos os negócios R&D é feito por afiliados de multinacionais entreprisos. Mas eles não são atraídos por causa da tax incentives em todos os países. É o contexto da política que é muito importante. Então, se você é um desenvolvimento de um país que é um o primeiro de um país é a fazer que os framework condições. Então, se você vai introduzir um tax scheme, se você não não giving o dinheiro e não não giving os recursos para as empresas que não precisam, que são geralmente grandes e multinationals. Então, eu acho que há muitos caveats e coisas que os políticos precisam de lembrar antes de dar awayos recursos públicos, nesse sentido. Talvez eu possa fazer algumas observações sobre os pontos que já foram fechados na discussão anteriormente. Um, uma é que eu concordo que é muito fácil de focar em R&D e patentes quando falando sobre inovação. Eu concordo muito com o que você disse. Então, os findings da União Europeia de Comunidade de Inovação, por exemplo, mostram que mais de 50% das empresas que estão inovando, introduzindo no produtos e processos, não estão fazendo R&D. Eles estão fazendo outras coisas. Então, você vê isso mesmo com algumas iniciativas, como Apple, por exemplo. Apple é uma empresa que investe relativamente pouco em R&D. Há uma ótima study done sobre o iPhone em 2010 que olhou o valor que o iPhone havia criado para o Apple Corporation, desde sua introdução no mercado em 2007. E, durante esses três anos, o iPhone, que o produto added 30 bilhões de dólares para o valor de Apple. Mas apenas um quarto, apenas 25% dos 30 bilhões foram atributados para o patente resultante de R&D. A resta foram coming from Apple's innovations in supply chain management and in marketing, por exemplo. Você go into an Apple store and you know you're there and nowhere else. They've got this marketing, you know, which is linked to design as well. And their investments, the innovations in design. And so design is one of those things which is driving innovation in a number of industries in important ways. And we see this big differences across countries in the propensity of firms to use design rights. Some companies, some countries are much more conducive and accommodating to design related investments like Germany. And there's other things beyond R&D and patenting which governments can do to foster that facet of innovation. I'd also agree that beyond financial capital, I think the research is really quite clear that human capital in firms is more important. It's a more important determinant of longevity of firms. We know that survival rates of firms increase with the age of the entrepreneur up to about 55 years of age and then decline. Firms which are team starts, they combine the human capital of more than one individual. Firms which are led by people who've worked in the same industry in which they're starting up or by people who have multiple years of vocational education. These firms have greater longevity as well. So human capital is absolutely critical to this. And two last points very briefly. One is that another design feature one can introduce into the R&D tax systems, which I didn't talk about, and only five or six OECD economies do this, is to give a preferential rate of subsidy for collaborative R&D. For R&D that's done collaboratively between firms and between the research base, the public research base. And there's good evidence that the patents and the innovations that come out of that collaborative research have very high quality. So that's worth looking at. And the last point is about evaluation. Obviously, everybody concerned with public policy says let's evaluate. But there really is a need to, and it's not expensive to develop a good evaluation culture. There's a lovely example I saw of good practice here. When I was working in earlier years on evaluation of labor market programs. And there was a multi-billion dollar youth training scheme implemented in the United States, which was evaluated by the Nobel laureate James Heckman. All of the evaluation data were anonymized and placed for free on the website of the US Department of Labor. So researchers independently could go to those same data, run the regressions again, do their own evaluative work, serves as a cost free for the government quality check on the evaluations done, and improves the evaluation culture for free. Great. Pacheco. Pacheco. I think if we next procedural parts of the webinar, I would love to see if a funnel was kind of a difference. I agree with integrity and have not only in bridge… On the other hand, I'll talk about some things curiosities. But one of the dishes that he's mentioned is that information is to find money, in those five examples of the M Séb AKA children, in Giza. Então, inovação é muita coisa No caso do Brasil, uma parte grande da inovação Do que nós estamos falando da indústria 4.0 É a incorporação de tecnologias que já estão disponíveis No chão de fábrica É preciso que a gente se atenha Entenda que há uma revolução tecnológica em curso Que a gente tem muita atividade de pesquisa e desenvolvimento a fazer Para poder acompanhar o que está acontecendo Mas muito do que a gente precisa fazer É também difusão no estilo do programa do Brasil mais produtivo Da CNI com o Ministério do Desenvolvimento Que são tecnologias que já são disponíveis Que precisam ser introduzidas na média empresa, na pequena empresa Eu concordo integralmente O que acontece é que os sistemas de incentivos Tanto diretos como indiretos no mundo inteiro Eles privilegiam exatamente essas atividades Em função da sua diferença do grau de risco Porque algumas dessas atividades Têm grau de risco diferente Conforme o tipo de iniciativa empresarial E é para compensar o risco, na verdade E para compensar o extraordinário impacto disso Na produtividade, no spillover Que você concede incentivos Então, nós sabemos que muito do que a gente tem que fazer É brownfield, é difusão, etc E que isso precisa de apoio de governo Porque em todos os lugares do mundo Você tem instituições que promovem isso Institutos tecnológicos, senais, etc Que fazem essa difusão do dia a dia E você precisa de instituições funcionando Que têm apoio de governo Mas, simultaneamente, você tem uma escala de risco Que você apoia Em qualquer lugar do mundo O mix de políticas para incentivar inovação E, sobretudo, inovação tecnológica Onde o risco é maior É variado Você não tem uma bala de prata para resolver isso Então, você usa o sistema tributário Incentivos fiscais Você usa apoio direto via subvenção Você usa crédito Em todo lugar do mundo é crédito E crédito com taxas de juros diferenciadas, etc Conforme o risco Então, você tem um leque de instrumentos E toda parte regulatória Regulação, propriedade intelectual Regulação setorial, etc Então, eu acho que é importante ter isso em conta O que nós temos pela frente no Brasil? Nós temos uma legislação específica De incentivos fiscais que precisa ser reformada E ela precisa ser aprimorada Há uma agenda da própria mobilização Empresarial para inovação, da Ampey Acerca do que se poderia aprimorar Na legislação tributária brasileira Sobretudo na lei do bem Por exemplo Há hoje um esforço É possível aprimorar Pequenas empresas De base tecnológica Mesmo dentro desse arcabouço tributário Que nós temos Se a velha lei de informática Permitisse que aportes em startups Fossem contabilizados como investimentos em P&D Isso melhoraria o arcabouço da velha lei de informática Melhoraria a lei do bem Quer dizer, há um esforço enorme hoje De grandes empresas Isso que nós chamamos de corporate venture Que é o fato de que você Para se renovar É mais fácil você apostar em startups Em que você segrega o risco na startup E acompanhar a vida dela Para ver se ela tem sucesso Porque às vezes O ambiente da grande empresa É impróprio para a inovação Porque ele mata a inovação Dentro da grande empresa Pela burocracia da grande empresa E para não correr risco Segrega o risco Mas assim Por que não habilitar Nos incentivos fiscais Que a grande empresa Posse usar Esse investimento na startup Seja contabilizado para a lei Da mesma forma Como você falou que tem o ciclo Há um aprimoramento da lei Que a gente vem pedindo há tempo Que é estender O benefício para além do exercício fiscal Porque quando você tem prejuízo A lei é toda pró-cíclica A lei é pró-cíclica Você tem lucro no ano Você usa no próprio ano Quando você menos precisa É que você tem direito a usar Quando você precisa Você não tem direito a usar Então, aprimoramento Do sistema tributário Que podia ser E a experiência internacional Mostra isso Boa parte dos aprimoramentos Que tem sido pedidos Derivam, na verdade Do benchmark Com a experiência internacional De incentivos E há Sem tocar no simples Mas como fazer Um sistema tributário Mais inteligente De apoio A pequenas empresas De base tecnológica Por exemplo Incentivando Nas leis de incentivo De informática Lei do bem Essa coisa do startup Do investimento em startup Mas, na verdade Há um aparato Regulatório brasileiro Para PID Que está fora Da legislação De incentivos Que é o aparato Setorial A legislação Da ANEL A legislação Para óleo e gás No Brasil As clausas As clausas de 1% As clausas de performance Do setor petróleo Por que não Possibilitar De que isso Que é obrigatório De investimento De PID No setor elétrico Neoligais Possa também Se converter Em fundos De apoio A pequenas empresas Startups Porque aí você Estaria apostando No novo No entrante E como uma maneira De segregar risco E de favorecer Uma coisa Que hoje É muito forte A ideia De que você Possa incentivar A PID Através de pequenas empresas Mas você podia Usar esse arsenal De coisas Que nós já temos E que são De difícil manejo Pelas grandes empresas Para incentivar As grandes empresas A aportar dinheiro Nessas pequenas Então eu acho que é isso Só para concluir Eu estou vendo Nós falamos muito Sobre incentivo fiscal Mas a tragédia Brasileira recente É pior Do que não ter Um bom regime De incentivo fiscal A PID É que os dois Grandes instrumentos No mundo Que fazem esse mix De instrumentos Que é incentivo De um lado E apoio direto Do outro lado O apoio direto Que é a subvenção Econômica Desapareceu Com a crise fiscal Então O incentivo fiscal Sofre Porque ele é um desenho Antigo Mas o incentivo fiscal Continua aí A subvenção Que é o apoio direto Essa sumiu Com a crise fiscal Ela desapareceu Ela virou traço Nessa contabilidade Do que o André Fez sobre Um trilhão De receita Ela dá traço Ela não dá nem o zero Zero Ela sumiu E ela era importante E sobretudo Ela vai ser muito importante Nos próximos anos Em função Inclusive Da nova taxa de juros De longo prazo Porque é o seguinte Sem dinheiro E a melhor maneira De fazer isso É explicitar No orçamento A subvenção Do que fazê-la Não explícita E existem rubricas Específicas De equalização De taxa de juros No orçamento Que são incompatíveis Com o que vai ser necessário Fazer nos próximos anos Então Fora a parte dos incentivos O apoio direto A subvenção Seja ela Para projetos Grants Seja ela Para equalização De taxa de juros Ela desapareceu Do orçamento E ele é uma outra Preocupação Para os próximos anos Infelizmente Nós Chegamos ao nosso limite Aqui Se eu entendi Pacheco Agora nem carrot Nem stick Estamos sendo os dois E com o risco De ultra simplificar Deixe-me oferecer Em menos de um minuto Digamos assim Três takeaways Gerais Do que a gente Viu hoje Primeiro Faça mais Ou seja O mundo Utiliza De instrumentos fiscais Para fomentar Inovação Tanto no sentido Estrito Como no sentido Amplo Mas Faça melhor Porque A experiência Internacional E o que O Pacheco E André Mencionaram no Brasil Deixam claramente Que existem Formas de fazer Incentivos fiscais Que são mais Ou menos eficazes Do que outras Então não é simplesmente O carrot A qualidade do carrot Da cenoura Importa E terceiro Faça menos Naquilo Que está se mostrando Ineficaz Acho que Particularmente Nas falas Do André E do Pacheco Eles desenharam Linhas gerais De uma Possível Revisita A estrutura De incentivos fiscais Como nós Conhecemos hoje No Brasil Eu acho que Esse é o Resultado final Dessa discussão Eu me dou Como moderador Muito satisfeito Pela mensagem Muito obrigado A vocês E a todos Obrigado Obrigado Eu me dou Obrigado.